Oi gente, vou apresentar aqui para vocês o gerador de ozônio de 600mg por hora. Nesse modelo a gente tem a proposta do analógico para desinfecção de vários tipos de alimentos. 4 litros de água e deixa o aparelho funcionando por 30 minutos. Em ambientes fechados, ambiente hospitalar e materiais cirúrgicos, interior de automóveis também, o aparelho tem que ser utilizado por 60 minutos. E para purificar a água você utiliza mais ou menos 5 litros por 40 minutos. Combate todas as doenças de pele sem exceção de nenhuma doença infecciosas, doenças causadas por vírus. Serve para higienizar escova de dente, enxaguar a boca e para pés você vai dar um banho no seu pet. Ele acompanha duas mangueiras e duas pedras de filtragem. Você acopla a mangueira nesse orifício aqui na frente e coloca a pedra de filtragem na ponta. E é bem fácil de utilização. Você vai girar a manopla e ligar o aparelho em seguida. A manopla é o timer, é o tempo. Ele vai até 60 minutos. Então você gira e liga o aparelho. E vai acoplar a mangueira com a pedra no recipiente. E aí o aparelho vai começar a fazer a zonização.